Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou responder uma dúvida do Vitor Hugo, um dos nossos alunos aí do Custa Spacex, e ele perguntou como um militar contribui com a sociedade. Então vamos falar um pouco sobre isso. Então essa é uma pergunta muito massa, né? É muito legal você pensar sobre isso, porque ela pode ser respondida de diversas formas. Então você pode responder, por exemplo, que as Forças Armadas atuam em GLO, atuam na proteção das nossas fronteiras, atuam em situações de calamidade pública. Você pode falar sobre todas essas situações que eu tenho certeza que você que me acompanha aqui sabe muito bem, acompanha, né? Então, desde situações aí catastróficas que acontecem no nosso país, GLO, né? Garantia da Lei da Ordem, emprego aí em situações de greve, que são atividades secundárias do Exército Brasileiro. A atividade principal do Exército, das Forças Armadas, é estar apta a garantir a soberania do nosso país, né? É garantir ali a soberania do nosso povo, para garantir que o nosso país fique seguro, né? Falando aqui em um linguajar um pouco mais simples, para que de repente você que é mais jovem entenda, tá? Então são atividades secundárias, mas eu pensei um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que na minha concepção, a atividade que as Forças Armadas desempenham, que mais contribui para a nossa sociedade é o serviço militar obrigatório, né? Porque no serviço militar obrigatório, a gente pega ali um recruta, né? Seleciona através das comissões de seleção, seleciona um recruta, um cara que vem da sociedade civil, acho que 99% deles nunca tiveram nenhum tipo de experiência militar, tá? E nunca foram alunos de colégio militar, enfim. E a gente dá uma formação para esse cara de um ano, né? Ele pode servir aí até oito anos, de um modo que aquilo ali pode ser... Não, com certeza vai ser algo que vai permanecer na mente daquela pessoa para o resto da vida dela, né? E aquilo pode ser uma oportunidade muito grande na vida daquela pessoa. Basta você conversar com uma grande maioria das pessoas que serviram. Com certeza elas têm muitas histórias para contar, elas têm experiências, coisas que elas aprenderam, tá? E eu não estou dizendo que o serviço militar obrigatório é um céu, é tudo perfeito, não. Tem coisas negativas também, tá? Assim como em qualquer instituição. Agora, o cara aprende a ser disciplinado, o cara aprende a cumprir horário, o cara aprende a respeitar o cara mais antigo que ele, o cara chama alguém mais velho, alguém mais antigo de sim senhor, o cara aprende a cultuar o seu país, a sua bandeira, a respeitar as autoridades, né? De repente o cara se afasta da lei de amizades ruins que ele tinha, e ele vê um exemplo ali na frente dele de um sargento, de um oficial, que de repente saiu do nada, estudou, passou no concurso, e aquilo pode motivar aquele recruto ali, pode ser algo que vai realmente mudar a vida dele. Então, respondendo aí a pergunta do Vitor, eu acho que dentre todas as atividades que as Forças Armadas desempenham, esse trabalho realizado através do alistamento militar obrigatório, ele é o mais, talvez o mais nobre, né? Pelo menos na minha opinião, o mais nobre aí que as Forças Armadas desempenham, tá? E eu tenho certeza que quando você aí for um sargento, for um oficial, e você tiver a oportunidade de trabalhar na formação de recrutas, você vai entender o que eu tô falando, né? Eu fico, por exemplo, muito orgulhoso mesmo, né? Quando eu vejo militares que foram no meu pelotão, que foram na minha companhia, que eu formei como recruta, atuando em missões e em operações reais do Exército Brasileiro. Por exemplo, agora há pouco, né? A gente teve uma situação de calamidade, de enchentes, né? De muita chuva lá em Imperatriz, no Maranhão. Eu servi em Imperatriz por dois anos. E eu vi fotos de militares que eu formei como recrutas, ajudando a população, né? O cara numa embarcaçãozinha do Exército, né? Numa voadeira, que a gente chama, resgatando as pessoas. Isso é muito massa, né? Você saber que você contribuiu com um tijolinho ali na formação daquele cara, né? Isso é muito massa. Então, eu acho que é isso, Vitor. Que talvez seja a missão mais nobre aí das Forças Armadas pra nossa sociedade. Beleza? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like aí. Se você tem dúvidas aí, deixa a sua dúvida que eu sempre olho as dúvidas de vocês pra fazer novos conteúdos. Tranquilo? Foi na missão. Até a próxima. Tchau, tchau.